E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis! Já vou começar com uma Veresov, né? É brincadeira. É, agora virou aquela London Culeira, né, que o pessoal joga. Pronto, aqui o preto tá ok. Não tem por que não estar ok aqui. Acho que eu tenho que tomar em D4 primeiro aqui. Não tem por que não estar ok, não tem por que não estar ok, mas é que eu tô sem desenvolvimento, né? Posso desenvolver uma peça também, né? Não vai tá errado esse aqui, né? Especialmente um lance desse tá errado, né? É que tinha D5 ali, talvez, né? Agora... Vou tomar lá... Talvez eu tome aqui pra evitar problemas... E roco, né? E vou rocar. É, a posição é perigosa aqui. Eu lembro de ter estudado essa posição pra jogar contra o Gotham Chess. Lá em 2000 e bolinha, né? Posso jogar a dama C7 primeiro. Ele não vai trocar as damas. Será que vai trocar as damas? Não faz muito sentido trocar as damas aqui. Ele quer trocar as damas? Vou oferecer algum perigo aqui no Monarca. G6, eu não sei se é um problema que eu devo me preocupar. Talvez o B5 é mais xadrez. G6... Joga B6. Vou jogar B5. Ele vai trocar agora. Eu acho, né? Ameacei B4, né? Bem... Agora eu posso trocar, trocar e cavalo por D4, né? Acho que é o que eu vou fazer. Eu vou trocar. Cavalo por D4, bispo H7, rei H7, né? Não, tá. Então eu jogo a G6 fino aqui. E aí eu tomo com esse peão. Se ele tomar. Agora tem cavalo aqui um pouco... Não sei, o som tá estranho, né? Vou jogar esse agora. Tá muito estranha essa posição, pra ser sincero. Tomar de H eu não quero tomar, porque às vezes pode ter um tema de mate na coluna H. Então eu quero deixar a possibilidade de defesa ali. E agora eu jogo o quê? Acho que agora eu volto, né? Eu não sei se fechar. Eu vou jogar mais rápido agora e falar menos, porque eu tô sem tempo, né? Que é o único argumento do meu oponente que tá jogando essa posição pavorosíssima, né? Ele tem vantagem no relógio aqui. Agora eu jogo esse. Sempre tem um sistema de cavalo D4, se ele tirar o cavalo, né? B4 também é uma ideia, apesar de que cai A6, né? Torre A8, volta o bisco e cai A2. É, acho que eu posso jogar B4 sem perder tempo com A5. É o que eu vou fazer. Bisco por A6 não me incomoda, porque eu jogo torre A8 e cai A2, né? Tá, agora eu vou tomar, vai tomar assim. E agora a gente joga esse. Se bisco por A6, cavalo E4 e torre por C3. Ele não pode tomar em A6. Tá, agora eu dou check. A poção dele tá um pouco chata. Agora esse. A minha C e cavalo E4. A poção tá chata, na verdade, pros dois, né? E a poção também, assim, não tá tão fácil de jogar. Porque eu tenho que vigiar uns temas de mate do corredor, tem umas coisinhas. Mas se eu conseguir tomar o peão de G5. Tem uns duplos aqui que ele tem que vigiar. Ele vai ter que jogar rei C2, eu acho. Agora eu posso jogar torre C8, né? Apesar de que cavalo por G5 é tentador também, né? Acho que eu vou jogar esse. Se ele jogar torre B1 e cavalo por C3. Tá, e agora cai G5, né? Beleza, ele não ameaçou nada, né? Nada que eu deva me preocupar ainda. É... Vou jogar esse pra fazer esse e esse. Torre B8 tá de boa. Porque tá tudo defendido aqui. Se torre B6... Se torre A8 feio mesmo, ou eu vou pra... É, acho que eu vou jogar esse feio mesmo aqui. E agora esse. E agora esse. E agora esse. Agora tem que jogar Rato. Vou preservar as torres e disparar minha peãozada, né? Antes eu vou ameaçar um sistema de mate ali. Acho que é justo. Tá? Aqui eu acho que eu vou ter que uma hora sacrificar o cavalo em A5, né? Então eu vou ter que disparar rápido ali a parada, né? Talvez eu entrar com o rei. Eu tenho 17 segundos aqui. Não sei o que ele tá arrumando com essa pulação de cavalo aqui, né? Tá? Vou jogar G5 e H4 aqui mesmo. Opa, peraí, que agora... Acho que eu vou trocar e jogar G5, né? Eu tenho pinho passado também, não é só ele, né? O espertão tá achando que só ele tem pinho passado, né, filhote? Negativo. Meu cavalo é o dono espião de A aí? Sossegado a mente aí. Eu já tinha cavalo B6 dando o duplo, mas a minha posição é tão boa aqui que nem precisa disso, né? Agora a gente vai pra glória. Tá? Agora eu vou levar meu monarca. Puta, me perdi o pinho passado. Idiota! Pelo amor de Deus! Que idiota, velho! Ah, agora empatou, maluco. Que burro! Do caramba que eu fui! Perdi no tempo ainda. Ah, não, velho. Ah! Se title Tuesday! Não é possível, velho. Ai, lerdeza, viu? Peraí. Ah, não. Comecei já entregando a lasanha aqui. Putz desgraçada. É rir pra não chorar, né? A posição final é empatada, né? Nossa, que partida estúpida. Ai, ai. É só no... Pra que que o jogo errei aqui, velho? É a posição 4 pôs de vantagem. Tem que ser muito jumento. Mas, sem contar a quê? Ah, que partida estúpida, velho. Aqui eu jogo esse lance aqui, o... Oh, xadrez online! Que bosta que você é de vez em quando, viu? Pelo amor de Deus. Esse quadrúpede aí. Nossa senhora. Olha a partida que eu comecei perdendo. Vai se ferrar, viu? Não tem condição, não. Olha a partida que eu comecei perdendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?